Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem minha página no Facebook, me seguissem no Twitter e dessem uma olhada na loja Otaku Store. O link da loja de DVDs de anime está disponibilizado na descrição e quem quiser pode até comprar a primeira temporada de Sword Art Online. Enfim, vamos ao vídeo. Minha voz está estranha porque eu estou gripado. Salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK 888 com mais um vídeo para vocês, Sword Art Online. A primeira temporada foi lançada e encerrada no segundo semestre de 2012 e criou uma legião de fãs. É uma série divertida, com uma produção atraente e um tema extremamente interessante e promissor. O excesso de promessa desapontou alguns, assim como fez outros superestimarem a obra. Boa ou ruim, entre fãs e haters, ambos miúpes, estou eu. Fazendo um vídeo de primeiras impressões dessa segunda temporada de Sword Art Online que lançou recentemente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que não sou fã nem hater de Sword Art Online. Na época, eu tinha mais tempo disponível e consegui acompanhar a série inteira sem grandes problemas. No início, creio que assim como a maioria, eu fiquei bastante empolgado com o tema da série. Digo, um jogo de realidade virtual com essas dimensões, um design traçado atraente e personagens que davam toda a pinta de ser fodas, fizeram com que eu criasse uma enorme expectativa. Na primeira metade, cada episódio era extremamente intenso e o Kirito se demonstrava cada vez mais fodão. A Asuna também tinha um carácter design da hora e a trama começou a esboçar um romance que parecia ser interessante também. O problema foi o plot twist no meio da série, que mudou completamente o cenário da história. Alguns continuaram curtindo muito a série e outros passaram até a odiá-la. Sinceramente, eu acho que a ideia e propostas de Sword Art Online são geniais, porém a execução deixou a desejar. Em todo caso, acredito que há dois extremos. O daqueles que superestimam demais a obra e dizendo ser perfeita, o que com certeza não é. E os que a subestimam totalmente, afirmando ser uma grande bosta, o que eu também não concordo. Apesar de decepcionado com muitas coisas, eu gostei da primeira temporada, principalmente por conta do tema. E é por isso que darei uma chance e assistirei a segunda inteira. Bom, quando eu gravei esse vídeo só havia lançado o primeiro episódio, então minhas primeiras impressões serão baseadas somente nesse. Ao meu ver, foi muito bem executado e cumpriu perfeitamente a função de abrir a série. Eu pensava que seria uma espécie de spin-off e que os antigos personagens como Kirito e Asuna ficariam por segundo plano. Porém, ao que tudo indica, eles continuarão sendo os protagonistas da série. Enfim, digo que foi um primeiro episódio excelente, pois conseguiu resgatar muito bem vários elementos da primeira temporada, que já acabou há dois anos e também apresentou a proposta para esta nova que está começando. Portanto, se você espera muita ação logo de cara, esqueça. E ainda bem que não foi assim. Eu não lembrava muito bem dos acontecimentos da primeira temporada e não iria revê-la só para assistir a segunda. Mas nem se preocupem, pois de fato não precisa. A produtora tomou o cuidado de, aos poucos, lembrar o espectador do que havia acontecido. Sobre o que está por vir, a trama começa um ano depois do último episódio da primeira temporada. Como essa mesmo já indicava, agora no mundo havia diversos jogos online de realidade virtual. E no mundo deles, há um jogo em que é possível trocar o dinheiro ganho no jogo com o dinheiro da vida real. Sendo assim, existem vários jogadores profissionais que dedicam bastante tempo nele. O problema é que há um assassino misterioso no jogo, que consegue matar as pessoas de verdade diretamente do jogo. Sendo assim, Kirito é chamado para resolver este caso e tentar impedir novos assassinatos, descobrindo como o criminoso consegue fazer isso. Com base nisso, uma das promessas da série é discutir os impactos de um jogo desse tipo na vida real. Uma discussão que deixou a desejar na primeira temporada. Bem como a ampliação dos cinco sentidos no jogo. Confesso que fiquei bem animado, mas desta vez serei mais cauteloso. Vou tentar diminuir o hype para não me decepcionar de novo com o desenrolar da história. Se vocês querem um assistam ou não assistam, por enquanto eu não vou dizer isso. Mas, com o desenrolar da história eu vou poder ter uma opinião mais bem formada sobre Sword Art Online 2. Enfim, obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Também curtam minha página no Facebook e me sigam no Twitter. Ah, e no próximo vídeo eu vou anunciar uma nova parceria. Fiquem ligados. Arigatou gozaimasu e sayonara.